Ok. Olá Catarina, pode-me dizer então qual é a importância que a experiência do cliente tem para o vosso negócio? Neste momento é máxima, neste momento e daqui em diante, é máxima. Ainda que tenha sido sempre importante, acho que a partir de agora vai ser mesmo a prioridade. Muito obrigada.